Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Mais uma vez aqui no Revisão Geografia, Enem 2018. Aquele toque super esperto para você arrebentar na prova. Vamos lá. Temática de hoje, indústria. O Sudeste é o berço da indústria no Brasil. E você tem que saber o seguinte, muita gente confunde o surgimento da indústria de base, achando que a indústria de base foi aquela que primeiro surgiu no nosso país. Não foi, não. A primeira indústria que surgiu no nosso país foi a indústria de bens de consumo, não duráveis, como, por exemplo, a indústria teixo, a indústria alimentícia. São bons exemplos de indústrias de bens de consumo não duráveis. Essas indústrias surgiram no final do século XIX. E por que elas surgiram no Sudeste? Porque no Sudeste nós tínhamos a disponibilidade do capital do café. O café, que era a principal atividade econômica do Brasil, no final do século XIX e também início do século XX. O dinheiro do café, dos empresários do café, foi essencial para o investimento na atividade industrial. Além do próprio capital, nós temos também a infraestrutura do café. Portanto, o surgimento da indústria de bens de consumo não durável. Lá no final do século XIX, ok? A segunda indústria que surgiu, aí sim, foi a indústria de base. E a indústria de base surgiu com investimentos do Estado. No contexto do governo, você já sabe, Getúlio Vargas, tá? Grande exemplo de indústria de base. CSN. Companhia Siderúrgica Nacional. Ok? E se você tem uma Companhia Siderúrgica Nacional, você vai ter a Companhia Vale do Rio Doce. Porque para produzir ferro e aço, você precisa da extração de minério de ferro. E quem vai fazer isso? A Companhia Vale do Rio Doce. Essas empresas, neste contexto aqui, na década de 1930, década de 40, quando surgiram, obviamente, eram empresas estatais. Portanto, você pode ser categórico e afirmar que os investimentos foram do Estado na indústria de base. Ok? E por que ela surge no Sudeste? Interessante, porque aqui no Sudeste, mais precisamente em Minas Gerais, somos mineirinhos, ok? Nós temos aqui o quadrilátero ferrífero, a disponibilidade de minério de ferro é essencial para o crescimento da indústria de base. Beleza? Portanto, nós já temos um processo de concentração da atividade industrial com a indústria de bens de consumo no Sudeste e também com a indústria de base. Depois, lá na década de 50, que vem a indústria de bens de consumo durável, ok? A indústria de bens de consumo durável surgiu no contexto do governo JK. JK não quer dizer que tenha sido ele o responsável pelo investimento nessas indústrias. Essas indústrias são provenientes dos investimentos do capital internacional. Tanto é que um bom exemplo de indústrias de bens de consumo duráveis são as automobilísticas. E as automobilísticas são de capital privado internacional, ok? Portanto, aqui nós formamos o que é chamado de tripé industrial do Brasil. Três tipos de indústrias com três tipos de investidores. Em um primeiro momento, a iniciativa privada do Brasil. Depois, o Estado. E depois, a última indústria, a iniciativa privada internacional. Concentração na região Sudeste, ok? E todo esse contexto aqui, olha, como você pode observar, é basicamente o contexto da primeira metade do século XX. Na primeira metade do século XX, nós temos duas grandes guerras e uma crise muito forte, que foi a crise de 29. Por isso que quem vendia para o Brasil, ou em função de guerras, ou em função da crise, deixou de vender. E o Brasil, por livre e espontânea, entre aspas, pressão, foi obrigado a adotar uma política. A política de substituição de importações, substituir produtos importados por produtos nacionais. É interessante que você compreenda a conjuntura internacional de guerras e também de crise, para você entender a necessidade do Brasil começar a produzir aquilo que ele importava. Já que quem vendia para o Brasil, ou estava em guerra, ou estava em crise. É isso aí, para mais verticalização no tema, para mais conhecimento, vai lá na nossa plataforma, terranegra.online. Tem várias aulas com uns quadros muito bacanas. É isso aí, tamo junto, é só sucesso. Até mais!